Hoje Eu grito, eu falo tudo Hoje eu grito, eu falo tudo Não calo, eu fico mudo Eu posso, eu quero, eu vou Mudo o mundo, a minha história E a trajetória da vida que hoje recomeçou Dentro ontem ou amanhã O tempo é dado de presente Hoje sempre vai ser diferente Entre o ontem ou amanhã O tempo é dado de presente Hoje sempre vai ser diferente Hoje é o dia claro e certo Hoje eu estou tão perto de qualquer lugar Hoje é o dia mais preciso Hoje eu me realizo ao menos por tentar Entre o ontem ou amanhã O tempo é dado de presente Hoje sempre vai ser diferente Entre o ontem ou amanhã O tempo é dado de presente Hoje sempre vai ser diferente